A gente ainda vai entender o real papel dos Estados Unidos nesse golpe. Quem assistiu o filme do Snowden viu que o Brasil foi mais espionado do que a Rússia e a China espionavam a Petrobras. Os Estados Unidos participaram da conspiração contra Getúlio. Em 64, o presidente dos Estados Unidos, Lyndon Johnson, colocou tropas norte-americanas à disposição do golpe. Eu tenho certeza que eles estavam por trás de tudo isso. Chega, pessoal. Só há um caminho para derrotar o golpe. Só há um caminho que é apostar nas ruas, no enfrentamento social, na rebelião cidadã, na desobediência civil. Quando o juiz Moro ofensa, o juiz Moro colocou-se contra a justiça. O juiz Moro agiu como injusto. O juiz Moro não respeitou a lei ao proferir uma sentença condenatória contra um homem inocente. O PT é uma instituição com milhões de filiados e simpatizantes em todo o Brasil. Gente como você, que sempre sonhou e lutou por um país mais justo e solidário. Gente que não convive nem é conivente com ilegalidades e quer, igual a você, o fim da impunidade. Por isso, qualquer petista que cometer malfeitos e ilegalidades não continuará nos quadros do partido. Depois de quase 10 horas de julgamento, o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, foi condenado em segunda instância pela oitava turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Os desembargadores julgaram o recurso de Lula no caso do triplex do Guarujá e mantiveram a condenação por corrupção passiva e por lavagem de dinheiro. Olá, tudo bem? Olha, como vocês puderam ver aí na introdução, quatro situações que vêm refletir aí o que é o PT, o que é a esquerda nesse país. Lindenberg, um desequilibrado, levando aí um bando de alienados à desordem pública. Maria do Rosário, outra desequilibrada, perturbada, que vai dizer aí que a justiça no Brasil é injusta porque Lula é inocente. Um bando de massa de manobra que recebe dinheiro para fazer esse tipo de coisa aí. O Rui Falcão, esse mentiroso que levou milhões, tal Debrecht, da JBS, que enchiu os cofres do PT enquanto ele era presidente, dizendo aí que o PT não é colivente com o crime. quem for criminoso dentro do partido será excluído. Será que ele vai excluir o Lula? Lula foi condenado, mas ele disse que Lula é inocente. Eu fiz essa introdução para vocês verem aí o nível que é essa esquerda. Sem proposta, mentirosos, ameaçadores, que vivem aí incitando uma média de gato pingado a partir para o confronto, para a violência. Isso aí não vai impedir a prisão de Lula, até porque a Polícia Federal, a cúpula da Polícia Federal, já estão estudando uma forma de prender Lula. É bom lembrar que Lula tem um recurso ainda lá no TRF4 e assim que esse recurso for esgotado, o processo vai voltar para o juiz Sérgio Mouro, que, por sua vez, emitirá uma ordem de prisão. Lula será preso. Isso aí é fato. O passaporte dele já foi confiscado. A Polícia Federal está estudando uma forma mais pacífica possível para conduzir este condenado para a cadeia. Então, a Polícia Federal estuda e convençará com os advogados dele, desse corrupto, porque acha melhor que Lula se entregue do que ele ter que ser conduzido. O que seria maravilhoso, né? Vamos ser sinceros. O povo brasileiro queria Lula ser colocado num camburão e ir para a cadeia, desta maneira. Se possível, como o Sérgio Cabral, lá no Rio de Janeiro, foi transferido lá para Brasília. Então, vamos aguardar. Este dia está chegando. Veja bem. O nosso Brasil, de fato, agora está tendo alguns avanços. Lula foi condenado, a sua pena foi aumentada, o seu passaporte foi confiscado e logo, logo a sua prisão será decretada. São avanços que apontam aí para um caminho onde aqueles que devem à justiça é bom que botem suas barbas de molho. Fique com Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe seus projetos, seus sonhos. Deus abençoe nosso Brasil. Nos veremos no próximo vídeo, se assim Deus permitir. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri